Chama todo mundo aí, pra tomar uma gelada. Super promoção de cervejas. Aqui no bar do José Adilson. Ei, e preste atenção. Glacial Barrigudinha apenas 2 reais. Isso mesmo 2 reais. Garrafa de glacial 3 reais e 50 centavos. Oh louco, só 3 reais e 50 centavos. Garrafa de cerveja 600 mililitros. Agora essa é de cair o queixo. Litral de cerveja 4 reais e 99 centavos. Você ouviu direito o litral de cerveja só 4 reais e 99 centavos. O José Adilson ficou doido mesmo. Bar do José Adilson e na rua Padre José Correia ao lado da Tauana Móveis. Chama todo mundo aí, pra tomar uma gelada. Super promoção de cervejas. Aqui no bar do José Adilson. Ei, e preste atenção.